E aí galera, aqui é o John, tô começando mais um vídeo aí. Dessas vezes eu vou jogar o Assassin's Creed 3 Remasterizado. O jogo acabou de sair essa semana aí, saiu pro PS4, pro PC e pro Xbox One também. Então se vocês quiserem comprar, pessoal, os valores do jogo, ele à parte tá saindo a R$130,00. Nas três plataformas tão custando o mesmo preço, no Xbox One tá custando R$1,00 mais barato. Então você tá no R$129,00, mas basicamente o preço dos três são o mesmo, né? Só que ele tá saindo, pessoal, totalmente grátis pra quem comprou o Season Pass do Assassin's Creed Odyssey. Se você comprou o passe dele ou pretende comprar, o jogo tá liberado pra quem tem o passe. E eu recomendo, pessoal, que vocês comprem o passe de temporada, né? Compensa muito mais tá pegando o passe, porque o passe tá saindo a R$100,00. No PS4 tá saindo a R$99,90, no Xbox One tá saindo a R$100,00. E no PC tá saindo a R$100,00 também, na nuvem. Aí vocês podem pesquisar aí na Steam ou na loja da Ubisoft, pra ver onde é melhor pra comprar a versão de PC, né? E o passe ele dá acesso às DLCs do Assassin's Creed Odyssey. E o Assassin's Creed 3 remasterizado. E o melhor de tudo, pessoal, é que não é só o Assassin's Creed 3 que foi remasterizado, mas também o Liberation. E os dois estão liberados aí, pra quem tiver o passe de temporada, né? Então vamos lá, pessoal. Eu vou fazer o vídeo dividido em duas partes. Hoje eu vou jogar um pouco do Assassin's Creed 3 normal. E no próximo vídeo eu vou fazer do Assassin's Creed Liberation, né? Vou fazer as primeiras impressões aí. Vamos ver como ficou, né? Eu joguei esse jogo, pessoal, bem no lançamento, em 2012, quando ele lançou pro PS3, pro Xbox 360, e saiu pro PC também. E ele teve uma versão pro Nintendo Wii U na época, né? Que foi muito bem falada. Pessoal, tudo que jogou, gostou de jogar usando o tablet, né? Do console. Trouxe uma experiência inovadora pra série. E muitos dizem que a melhor versão foi a do Wii U na época. É, devido a esse fator aí, também que o jogo foi muito bem otimizado. A Ubisoft fez um trabalho show. É, tem a DLC, pessoal. Tirania do Rei Washington, pelo que eu tô vendo aqui, já tá liberado todas as DLCs, né? E é isso aí, vamos começar o jogo. Vamos dar uma olhada como é que ficou a história. No comecinho, a gente joga com o... Quando as pessoas falavam sobre o fim do mundo, né? Que é o pai do Kona. A introduçãozinha da série, né? Melhor começar do começo. É que a gente sabe, pessoal, o Assassin's Creed 3 foi um divisor de barreiras, né? Esse garoto não tinha ambição. Ele dividiu os fãs da série. E ao mesmo tempo, ele também é... Muitos gostaram do jogo, acharam espetacular. Isso quase lhe custou a vida. E muitos ficaram um pouco com raiva, né? Porque a essência do Assassin's Creed foi cortada nesse jogo. Aqueles que o levaram acreditavam que ele poderia ajudá-los a encontrar algo. O Desmond, né? A maçã. Um dos vários artefatos que chamamos de pedaços do paraíso. São amostras de tecnologia antiga e espalhadas pelo mundo. Algumas estão escondidas. Outras foram encontradas. Todas são perigosas. A maioria está em posse de um único grupo. O mesmo que agora tem Desmond. Você os conhece por um absterro indústrias. Nós os conhecemos como templários. Como inimigo. Nós lutamos contra eles há milhares de anos. Há muito mais tempo, você acredita nas histórias sobre a origem deles. Eu acredito. Afinal, via verdade, essa é a beleza e o horror do Animus. Um dispositivo que nos permite conhecer e experimentar a vida de nossos ancestrais. Ele tem o poder para mudar tudo, para nos mostrar a história da maneira como aconteceu. Até a criação dele, os vitoriosos levavam os espólios. A verdade, estamos tentando consertar isso. Libertar tanto a mente quanto o corpo, mas não há muito que possamos fazer. Eu pensava que no futuro, o próprio Desmond viraria um assassino. Mas algo maior do que os assassinos, os templários se aproximando. Maior do que todos nós. E se não pudermos achar uma maneira de detê-lo, as próximas semanas provavelmente serão as últimas. Você jogar Assassin's Creed no futuro. Mas infelizmente, ela matou o personagem e começou a ver de novas perspectivas. Ela viu que esse esquema de seus ancestrais não deu certo também. Depois disso, ele treinou. Usou outro ancestral para obter décadas de experiência em apenas alguns dias. E funcionou. Nós achamos. Nós esperamos. Nós esperamos. Mas em breve, nós veremos a data fatídica se aproxima velozmente. 21 de dezembro de 2012. Ninguém sabe o que ela trará. Sabemos apenas que nos querem aqui. Quando aconteceu, eles têm nos guiado seu próprio jeito segmentado e frustrante. As vozes da primeira civilização. Aqueles que vieram antes. Uma raça precursora de grande poder e motivos incertos. Foram eles que fizeram os pedaços do paraíso. Foi para cá que o trouxeram. E a nós, por meio tempo. Eles se encontram na entrada deste lugar perdido há tanto tempo. Armado com o conhecimento de Altair e as habilidades de Ezio. Ele segura a maçã do paraíso e ficaremos ao lado dele prontos para ajudá-lo como pudermos. Muitas inovações. Agora o jogo está mais parecendo um RPG do que um jogo de ação. Ele tem vários elementos de subir de nível, pegar armas, armas raras, armas comuns. Tudo isso, né? Mas enfim, hoje o nosso foco é o Assassin's Creed III masterizado. Vamos dar uma olhada como ficou os gráficos. Se o jogo está legal para jogar. Ai pessoal, o jogo está em 4K. Ele tem suporte a 4K e HDR. Tanto na versão do PS4, quanto na do PC e a do Xbox One também. Então vale a pena que tiver uma televisão 4K aí, vai desfrutar dessa nova tecnologia. Analisando aqui, no começo os personagens estão legais. A iluminação está boa, está bonito. Dá para você ver que é um jogo da geração passada, mas que teve um desenho básico, né? Que não teve nenhuma melhora. Só resolução e frames, né? Não, ele teve uma melhora legal aqui. Pelo que dá para ver. Vamos. Essa é a famosa introdução com o Desmond, né? Vamos dar uma olhada aqui como ficou o cenário. Dá para ver que as árvores estão legais. Estão bonitos. A iluminação também está bonita. Parece que deram uma trabalhada legal. Por isso que demorou para sair o remaster, né? Demorou bons meses aí. Desde que saiu o Odyssey no ano passado. Até agora... Ficou legal, pessoal. Eu estou rodando ele a 1080p mesmo. Está legal, ó. Parece que não tem muitas quedas de frames também. Está bem otimizado. Vamos dar uma olhada mais para frente. Eu vou dar uma cortadinha em alguns vídeos aí. Que eu vou ter no jogo. Para tentar mostrar o máximo para vocês. Porque... Esse jogo você começa mais a ver a beleza dele mesmo. Quando chega na parte do... Quando chega na parte do... Do Connor, né? Porque mostra mais as florestas e tudo. Você tem o jogo completo na parte dele. No começo você joga com o Desmond. Depois... Você joga com o Heitan, né? Que é o pai dele. Do Desmond. Do Desmond não. Do Connor. Vamos dar uma olhada nesse videozinho aqui. Só para a gente dar uma analisada. Já veio dublado, né? Eu lembro, pessoal. Que teve uma crise aí na época da dublagem do Succession Speed 3. Que eu lembro que estava um pouco atrasada. Aí a Ubisoft... Quando a Ubisoft estava dando muito critério aos fãs brasileiros. Ela criou um grupo no Facebook. A Ubisoft Brasil, né? E... Eu lembro, pessoal. Que... Que ela perguntou para as pessoas. É... Ela disse que estava tendo um atraso na dublagem do jogo. Teve um leve atraso na versão brasileira. E se os fãs preferiam que ela lançasse o jogo. A mídia física logo. Sem a dublagem. Depois já lançava uma atualização. Na dublagem português. Do Brasil, né? Seria o caso. Ou então se ela... Esperava um pouco, né? Dava um tempo. E... A gente já pegava a mídia com a dublagem. Fixada nela. Aí eu lembro que o pessoal voltou. A maioria voltou. Que preferiu o jogo logo, né? Porque estava na sede para jogar logo. Já queria jogar. Mesmo sem a dublagem. Já... Começar a jogar logo, né? Aí ela lançou o jogo. Depois saiu uma atualização aí. De alguns megas aí. Eu nem lembro qual foi o tamanho pessoal. Mas foi cerca de uns... Uns 700 mega. Não, acho que foi tudo isso não. Acho que foi uns 300 mega de atualização. O jogo não é tão grande. Aí... A dublagem... É... Para muitos ficou ruim, né? Muita gente criticou bastante a dublagem dele. Você deve... Encontrar... A chave. Ó, dando uma analisada na dublagem também, né? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O templo desencadeou o efeito de sangramento. O que aconteceu? O templo desencadeou o efeito de sangramento. O que aconteceu? Essas clássicas telas de loading aqui... Não existe mais no Assassin's Creed atual, né? Mudaram um pouco. Você não corria perigo. Além disso, parecia que o templo estava se comunicando com você. E eu não quis arriscar interromper a ligação. Pelo menos até sabermos o que ele queria. Certo. Claro. Filho, eu... Não, tudo bem. Eu entendo. E, aliás, sei o que estou procurando. É uma chave. Mas não tenho ideia de onde esteja. Acho que foi por isso que ela causou o efeito de sangramento. Ela? Juno, pai... Ela está... Falando comigo. Certo, Desmond. Enquanto você estava visitando Constantinopla, arranjamos uma atualização de software para o Animus. Quero fazer alguns testes rápidos para garantir que não haja problemas graves. Certo. O que você precisa que eu faça? Comece andando até a marcação. É, introduçãozinha, né? Como sempre. Para dar uma atualizada na Animus e fazer os ajustes. Eles já aproveitam para dar uma treinada para os jogadores, né? Vamos tentar subir nesses objetos. Vamos tentar jogar. Os comandos são os mesmos, né? Mudou um pouco, porque na época... No Playstation 3, pelo menos, o R1 era o botão principal de ação. Então eu lembro que você corria usando o R1. Agora já é o R2, né? O botão abaixo. Isso na versão do Playstation. Do Xbox One. Continua sendo o RT, né? Com certeza. No PC é a mesma coisa quando você usa um controle de Xbox, né? No PC eu lembro que joga com o mouse mesmo. O botão direito corria. É... É... Creio que não tenha mudado, né? Os conteúdos nas outras versões. São objetivos opcionais que aumentam a taxa de sincronização. Ok, Desmond. Siga as instruções na tela e mate os dois Templários. Ó, tem que seguir as instruções, né? O objetivo principal que é matar os dois soldados. E... Matar ele com assassinatos aéreos. Parece que... É... Os dois estão ali. Eu vou cair aqui pra tentar voltar, né? Que eu não tinha visto. Enfim. Os objetivos opcionais. Pra quem jogava os Assassin's Creed antigos, sempre teve a sincronização 100%, né? Que é quando você faz os objetivos opcionais dentro de uma memória. Geralmente se você busca platina, ou você quer ter todas as conquistas, você precisa estar fazendo todos esses requisitos, né? Em cada memória, né? As memórias, no caso, são as missões. Vamos pular aqui, fazer os objetivos secundários. Isso aí. Fiz o objetivo primário e secundário. Vou tentar dar uma corrida aqui, né? Pra ver se eu consigo dar uma adiantada. Senão eu não vou conseguir mostrar pra vocês... Como tá as cidades, né? No jogo. Porque a introdução é bem demoradinha. Você joga com o Desmond, né? Depois você parte pro Haytan. E demora um pouco a sequência dele. Mas tá legal, pessoal. A iluminação tá muito boa. Eu percebi que a iluminação do remaster tá muito boa. Tá bonito. Tá bem fluido o jogo também. Tá legal. Ó, já incorporou no Haytan. O Rude Despertar. Primeiro troféu que você consegue no jogo. Primeira conquista também. Legal. Ele vai atualizando. Ó, os clássicos Assassin's Creed, né? Tô muito feliz de poder estar jogando esse jogo de novo, pessoal. Essa versão remasterizada. Que hoje em dia, naquela época, a gente não tinha muito... Nós não éramos muito chatos, né? Com frames e resolução. Eu lembro que a maioria dos jogos saiam a 30 quadros por segundo e com bastante quedas, né? E hoje essa geração tá... Tá deixando a gente Nutella, né? Em frente ao teatro de obra. Quando a gente vai jogar um jogo que não tá com uma taxa fixa, não tá com uma resolução muito boa. Querendo ou não, incomoda um pouco os jogadores, né? Eu não faço muita questão disso, mas... É... Às vezes incomoda um pouquinho, né? Principalmente num multiplayer online. O trabalho da Ubisoft tá de parabéns, pessoal. O jogo tá muito bonito. Ele sempre foi bonito, né? Olha os detalhes do jogo. Tão bem legais. O jogo sempre foi bonito, mas... Dá pra ver que não tem... Não tô conseguindo ver serrilhado no jogo. Antigamente tinham serrilhados, né? São aquelas partes do jogo que fica tremendo, né? Graças à resolução ser baixa. É... Tá rodando bem fluido, ó. Não tô sentindo quedas de frames aqui, não. Só que... Não sei se tá rodando a 60 quadros. Eu acho que não tá rodando a 60, não. Tá rodando, basicamente, uns 40 quadros. 30, mais ou menos. Talvez com leves quedas, né? Mas por enquanto tá bem fluido. Pra quem jogou Assassin's Creed Black Flag, sabe quanto é importante essa... Essa ópera aqui. Aqui muitas coisas são reveladas, né? Que eu não vou dar spoiler, pessoal. Mas eu... Peço que vocês joguem Assassin's Creed Black Flag. Se vocês tiverem sem dinheiro pra jogar isso aqui no momento... É... Comprem o Black Flag que tá baratinho, pessoal. E ele é praticamente um prólogo pra esse jogo aqui. De longe, melhor trabalho de rei. Ele conta... Os acontecimentos antes dessa história. A origem do rei, tá? Conta sobre... Sobre o passado, né? Eu não vou falar muito pra não dar spoiler. E pra mim, é um dos melhores Assassin's Creed já feitos. Se não o melhor, né? Temo que não. O Black Flag e o Brotherhood, pra mim, foram que... Dois jogos que... Você ouvir? Separaram barreiras na série. São jogos que... Marcou até hoje. O 3, ele... É... O único defeito dele foi esse problema do Desmond que eu comentei mais cedo. Mas, mesmo assim... O jogo é muito bom. Eu gosto muito do Assassin's Creed 3. Eu lembro que ele também revolucionou bastante na época dele. O Connor tinha várias animações. O Ubisoft fez muitas animações pro personagem. E caprichou nos gráficos, né? Do jogo. Mesmo se você não tiver... É... Condições de comprar o Remaster, pessoal. Vale a pena vocês comprarem a versão base do jogo. Se vocês não jogaram ainda. Porque o jogo é muito bom. Muito bonito. Muito divertido também. A história é muito envolvente. Não são todos os jogos, hoje em dia, que vemos uma história tão boa. E... Vale muito a pena. A origem da série tá aqui, né? Nossa, faz muito tempo que eu joguei esse jogo. Joguei em 2012. É... Já passaram-se muitos anos, já. Tempo voa. Eu lembro como se fosse hoje, quando lançou o jogo. E... Nossa, eu fiquei muito feliz quando eu tava jogando. O jogo foi muito bom. A história foi incrível. Foi um divisor de barreiras na série também. Porque... Todo mundo já tava acostumado a jogar com o Ezio, né? Teve três jogos dele. Na série. Depois de mudar de protagonista. Todo mundo falou... Opa! Protagonista novo. E... Focaram no... No índio, né? No indígena. É algo totalmente diferente de... Nos jogos, hoje em dia. Difícil você jogar com algum índio. No máximo, o Turó, que foi um dos últimos jogos aí que eu joguei, que... Focava em um indígena. Esse esquema da Gaza do jogo também é bem legal. Ele usa a vibração do controle pra calibrar o... O lugar certo. Quando você sente um vibrado diferente, você consegue tá abrindo as portas. Já dá pra perceber de longe, pessoal, a melhoria que teve. É... As... Eles deram uma... Arrumada nas texturas do jogo, ó. Por enquanto eu não tô vendo nenhum bug. O pessoal gosta de usar Ubisoft, né? De... Bugsoft. Sempre tem bugs... Engraçados nos jogos dela, né? Mas isso não tira os critérios da empresa, claro. Porque a Ubisoft sempre traz jogos excelentes pra gente jogar aí todo ano. Em todas as plataformas. O jogo tá bem... Tá bem bonito, pessoal. Tá muito gostoso de jogar. A dublagem tá legal e... Se vocês não gostam, pessoal, da dublagem, acha que ficou meio ruimzinha... Ou... Sei lá, não tá te agradando muito, eu recomendo colocar em inglês, né? Deixa a dublagem em inglês, uma legendinha em português, caso você não entenda. É... É... É muito bom, porque... Querendo ou não, eles são americanos, né? Ele conta a história americana, então fica legal, fica imersivo você jogar o jogo em inglês, né? Você vê bastante... Como se... Tivessem ouvindo as vozes originais dos personagens. Sim... Você ficaria sabendo. Ó, o rosto dos personagens foi trabalhado com... Iluminação também, ó... Sombreamento. Assim como eu. Olha só, pessoal, os detalhes na cadeira ali. Dá vontade de ficar aqui dando uma apreciadinha nos gráficos, que estão bem bonitos. Ó, o Heitan traumatizando as crianças. Hehehe. Iluminação, tá sensacional. Gostei muito, pessoal. Remake foi bem trabalhado... O remake não, o remaster, né? Ele não chega a ser um remake. Pra quem não sabe a diferença de um remake pra um remaster, pessoal. O remaster é quando dão uma remasterizada no jogo, né? Melhora a resolução, melhora as sombras. Eles pegam o jogo que já está pronto e arrumam por cima. Agora, um remake é quando eles começam a fazer um jogo do zero, né? Refaz o jogo, o nome já fala. Remake é refazer em inglês. Então, pra quem não sabe o que é um remaster em um remake, é basicamente isso. Já o reboot, né? Que é uma palavra que entra muito aí quando vão fazer no jogo também. É quando eles refazem o jogo. Eles pegam o jogo e começam a fazer a história do zero. Criam novas histórias. Fazendo o jogo do zero. E esse remaster foi um remaster de respeito, né? Muitos jogos aí que eu joguei um remaster não ficou muito bom, pessoal. Eu joguei recentemente o remaster do Darksiders 2, o Definitive Edition. O jogo é muito bom. Eu gosto muito o Darksiders. Acho que é uma franquia boa. Mas, sinceramente, o remaster foi bem pouquinho, pessoal. Porque eles não melhoraram a resolução do jogo. Não, não melhoraram o... A resolução melhoraram. Não melhoraram as taxas de quadros do jogo. Ele tem muitas quedas. E o gráfico praticamente não mudaram nada, pessoal. É o mesmo jogo. Então, não tinha como eles estarem chamando aquilo de um remaster. Sério mesmo. Fora os crashes que dá, né? O jogo trava do nada. Você tem que fechar o aplicativo. Ficou bem ruizinho. Totalmente diferente isso aqui, né? Não custa... Custa muito, né, pessoal? Para as empresas pegarem o jogo e... E melhorarem, né? A preguiça fala mais alto. A obficação por dinheiro também. Os caras querem lançar o jogo logo e achar que vai vender. Não compensa, pessoal. É melhor você pegar um jogo e trabalhar. Lançar um produto de qualidade para os consumidores. Que você vai lucrar muito mais. Vai receber boas críticas. E vai acabar vendendo e gerando muito mais lucro. Diferente do que você ficar... É... Lançar um jogo de qualquer jeito e... Acabar vendendo pouco e decepcionando os fãs, né? Esse jogo aqui vai vender bem, com certeza. Vai ser um sucesso para a Ubisoft. Porque é um remaster digno de respeito. Quem não jogou vai ter a oportunidade de jogar o jogo melhor do que quem já jogou na época. E que nem eu, que gosta do jogo, vai jogar de novo. Ainda mais com um jogo assim, fluidinho, bonito. Vale a pena. A roupa do personagem está muito legal, pessoal. O gráfico está bom. Não está muito diferente dos jogos que estamos vendo hoje em dia, não. Muitos jogos lançam bem inferiores a esse aqui, graficamente falando. Então, eu totalmente recomendo, pessoal. Pelo que eu já pude ver aqui um pouco. Eu vou dar uma cortada nos vídeos para a gente tentar ver mais da gameplay, né? Dá uma olhada aqui no barco, ó. O navio, né? Tá legal. Eles deram uma mexida mesmo nas texturas, né? Não é um jogo de nova geração, para quem já está vendo aí, né? É o mesmo jogo da geração passada, só que com algumas melhorias. Então, temos que dar critério a isso, né? Eles não refizeram o jogo e trouxeram uma experiência boa. Vamos dar uma olhada aqui, como é que estão os personagens. Vou tentar dar um zoom aqui, para a gente ver um pouco perto o rosto deles. A textura da roupa deles não está muito bonita, não. Está bem lisinho mesmo. Mas isso até nos jogos de hoje em dia, a gente... É normal, né? O protagonista está com uma... Com a roupa mais bonitinha, né? Mais detalhada e... Os NPCs estarem mais... Feinhos, né? Ó, as cordas aqui estão... Estão feitas com miguezinho, ó. De longe, todas são bem feitas. Quando a gente dá um zoomzinho, fica mais... Mais feinho, né? Mas isso é normal. Os personagens não são... Não são similares, ó. São diferentes uns dos outros, né? Até as cabritas aqui, ó... Não são muito repetidas, né? Os animais. O som dos animais também, do rapaz varrendo. O trabalho de som do jogo está bem bonito. Dá para escutar as velas rangendo, ó. Os NPCs são... Deixa eu ver se tem clone aqui. Encontrei um clone. Deixa eu ver se esse aqui é o mesmo desse. É, parece que está um pouco diferente, mas ao mesmo tempo são parecidos. É, são diferentes, ó. Legal, pessoal. Parece que os NPCs não estão... Não estão... Iguais, né? Até nisso... O Capricho foi bom. Eu não lembro se na época o jogo era... Diferente, né? Mas aqui na versão remasterizada, tá legal, ó. Os personagens são bem... Diferentes dos outros. Se tiver réplicas, devem ter, mas não são muitas, né? Só a gente olhar com mais detalhe. Tá bonito, pessoal. O navio. A iluminação tá boa. O sombreado. Tá legal. Não tô vendo bug, ó. Na sombra também. Tá bem bonita. Vamos dar uma olhada no oceano, como é que tá. O navio tá andando. Os passarinhos, ó. Os gaivotas voando. Legal. O mar tá bem feito também. Tá bonito. Bem no meio do mar, ó. Será que dá pra gente pular na água? Eu nem lembro se dava pra pular. Não, não dá pra pular, não. Também se pulasse pra voltar aqui ia ser difícil, né? Vamos dar uma seguida na história pra entrar em novas... Em novas cenas. Uma vez te enganei. Uma batalha. Segura o bolinha pra aparecer o indicador. Você vai acabar isso comigo. Assim você vai parar e desviar os ataques. Ah, eu lembro bem como os controles. Mesmo fazendo o tempo que eu... Que eu jogo, né? Eu ainda sei. Quadrado pra atacar os inimigos. Briguinha de leve que o rei também tem aí com o pessoal. Ele acha que pode aparecer aqui se gabando e se declarar o rei do castelo? Por favor, rapazes, parem com isso. Se o capitão vira a gente... Quem se dane o capitão? E vai se danar você também, Milton? Você está do lado de quem? Os caras gostam de encarar a gente, né? O objetivo opcional é não perder mais do que 10% da vida. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Já estou pronto pra outro. Não é uma boa ideia. Por quê? Você acha que eu tenho medo? Não. Mas deveria ter. O Heita também não tem medo de ninguém. Encara todo mundo. E vai pra cima mesmo. Você se rende? Nunca! Ó a covardia. Acha que dá pra encarar? Aí, não aguenta, tem que puxar a faca, né? Bolinha pra contra-atacar e X pra desarmar. O que isso significa? Capitão? Explique-se imediatamente, senhor Kenway. Esse é isso. Estávamos apenas matando o tempo com o joguinho, capitão. Samuel Smite. O que tal matarem o tempo cumprindo suas malditas tarefas? Samuel Smite. Não sabia que estava lhes pagando para avadiar? Uma palavra, por favor, senhor Kenway. Ah, eu quase esqueci. Opa! Aqui está sua faca de volta. O Heita é um personagem legal, pessoal. Ele é meio arrogantezinho, mas... Eu não me importo com você, senhor Kenway. Só tive problemas desde que subiu a bota. Seus problemas não têm nada a ver comigo. O que você disse mesmo? Você é um líder ruim, temperamental e cruel. E está claro que a sua tripulação não respeita. Ele fala na cara as coisas, né? Não quero discutir. Vou tentar dar uma cortadinha aqui, pessoal. Dar uma ruchada, né? Tentar correr um pouco para ver se eu consigo mostrar mais coisas. Senão o vídeo vai ficar muito longo. O oceano está bonito. Os reflexos no mar. O do sol está interessante também. Deu para ver, pessoal, que teve a melhora. Está bem claro isso. Que não foi uma melhora muito básica, não. Está bonito o jogo. Iluminação, ó. Da lâmpada nos objetos. A lamparina está bem bonita. Ó. Eles deram uma melhorada na jogabilidade também, pelo que deu para perceber, pessoal. Mudaram alguns comandos. O jogo está bem acessível, não está aquela coisa chata. Aqueles controles que travam, né? Eu lembro que, nossa, para atirar nesse jogo aqui era ridículo. Você tinha que apertar um monte de botão estranho. Aí, vamos ver se eles mudaram isso, né? Provavelmente devem ter mudado. Só que eu preciso de uma arma aqui para dar uma testada. Então, o que quer saber? Você viu ou ouviu? Com a noite no jogo. Com a noite no jogo. Nossa, como está bonito. Olha só. A iluminação. Está muito legal, pessoal. Está de respeito esse remaster aqui. O escuro da água. Nossa, está muito bom. Muito bom mesmo. Estou impressionado. Antes de tudo, pessoal, eu não estou sendo pago aqui para falar de nada. Se eu estou falando bem, é porque eu gostei mesmo. Porque... Eu sou bem imparcial. Mesmo se eu fosse pago para falar de alguma coisa, pode ter certeza que se for ruim eu não vou falar bem, não. Porque, como consumidor, eu estou do lado do consumidor, né? Eu quero produtos de qualidade. Para poder estar... Desfrutando, né? Não adianta a gente... Não adianta a gente falar bem de uma coisa que é ruim para a empresa não melhorar nunca e... E continuar mandando coisa porca para a gente. E que fique de exemplo para as outras empresas aí, né? Que forem fazer remasters, né? Tente fazer algo bonito. Fazer um jogo bem feito para... Repercutir pelo povo, né? E também... Dar vontade da gente de jogar, né? De... Ver gráficos novos e até mesmo rejogar o game. Esse jogo aqui com os gráficos bonitos assim... É... Vai atrair muitos jogadores. As pessoas que jogaram vão querer jogar de novo. Eu, particularmente, esqueci muitas coisas do jogo, né? Eu lembro da história. No que ela se resume, mas... Alguns detalhes eu me esqueci, né? Obviamente. E... É bom estar revendo, né? Alguns jogos clássicos aí. Quando o jogo é bom, a gente joga novamente. Zero a mais de uma vez também. Ah, eu lembro que esse cara aqui chama a gente para um duelo. Ele é tipo um traidor, né? Digamos assim. Ele não está do lado do Heitan. Mas depois vocês joguem para poder estar vendo a história, né? Eu recomendo que todo mundo jogue. Não precisa jogar agora, bem no lançamento. É... Como eu já estou fazendo o vídeo aqui, já dá para vocês terem noção de como está o jogo. E... Eu recomendo, pessoal, que vocês esperem um pouco. Eu acho que o preço está bem salgado para ser um remaster, né? Eu acho que quem tem... É... Tinha a versão antiga devia ganhar de graça. Esses remasters aí. Eu acho injusto. Quem já comprou o jogo é... Tem que comprar de novo, né? Mas como eu já tinha o Assassin's Creed Odyssey. Então, para mim, compensou. Ter o... Pegar o jogo que eu peguei de graça, né? Ele está grátis para quem tem o passe. Então, eu acho que vale a pena. Vocês esperarem aí uma promoção, pessoal. Não um jogo... A parte. Que eu... Para mim, não recomenda. Porque ele está 30 reais mais caro do que o passe. No passe, você tem direito a... Nossa, olha como a onda está bonita. Caramba, meu. Que da hora. Esse jogo faz navegação como ninguém, né? Você quer jogar um jogo de pirata bom, de respeito, compra Assassin's Creed Black Flag. Que ele pegou o melhor desse aqui, que são as navegações e melhorou mais ainda. Está bonito, ó. A chuva. O jeito que a chuva cai na tela do jogo. Nossa, pessoal. Está muito legal. Olha o céu como já está bem nublado, ó. Bem onda de tempestade mesmo. A iluminação, ó. Nossa, está de respeito, pessoal. Está muito bonito. Vamos dar mais uma andada aqui para a gente poder ver os outros cenários, né? O vento, ó. Joga na chuva também. Em alguns takes, né? As gotículas de água batendo no chão, ó. Está fenomenal. Os caras lutando, ó. Para arrumar o barco, né? Deixar ele em ordem. Vamos lá. Firmar o cordão. Aqui essas cordas todas soltam, né? Com essas tempestades aí terríveis. As animações do personagem são boas também. O jeito que ele puxa a corda está legal. Olha, pessoal. Trovão. Nossa, que bonito. Recomendo até que vocês deem uma voltada aí no vídeo para ver o trovãozinho de novo. Muito legal. Então, pessoal. Voltando ao assunto dos valores. Eu acho que está salgado esse preço aí. 130 reais, né? Para a gente aqui no Brasil. Nos Estados Unidos está custando 39 dólares. O lançamento lá custa 59 dólares. E remaster custa geralmente isso. Para eles sair como se fosse... Levando em consideração o nosso salário mínimo. Seria como se eles pagassem, tipo, uns 20 reais no jogo, pessoal. Porque o salário mínimo lá é 2 mil reais, né? 2 mil dólares, quer dizer. Então, eles pagando 40... 40 dólares. É como se a gente estivesse pagando 20... É como se eles estivessem pagando 20 reais, né? No jogo. Sim, senhor. Para eles não saem uma coisa apertada. Agora, para a gente aqui no Brasil, pagar 130 reais. O nosso salário mínimo sendo mil reais. É muito. É cerca de uns 12% do salário mínimo, mais ou menos. 13%, para ser exato. É muito, pessoal. É muita diferença, né? Então, eu recomendo que... Se vocês gostam do... Tem o Assassin's Creed Odyssey, vale a pena pegar o passe. Ou então, esperar uma promoçãozinha aí. Para pegar o passe por uns 80, 70 reais. Que já vai ganhar o jogo. Ele já está disponível... Eu pensava que ia ser só na pré-venda, mas... Mas não, pessoal. É... Ele está disponível lá agora. Se você comprar o passe agora, você vai ter direito ao jogo. Aí, vale até a pena, né? Se você pagar os 100 reais para ter o passe. Vai ter as aventuras lá do... No Odyssey, né? Que... É o legado da primeira lâmina. Que conta a história da primeira lâmina oculta. Se eu não me engano, né? E também tem o... Tem a DLC de Atlântida. Que vai para Atlantis e... E termina... Termina o legado lá da Cassandra e do Cassius. Que são os protagonistas do Assassin's Creed Odyssey. E ainda ganha de brinde, né? O remaster do Assassin's Creed 3 e do Assassin's Creed 3 Liberation. Para quem não conhece o Liberation, pessoal. Ele foi lançado para o PS Vita. Junto com... Com esse aqui. Na época que saiu o Assassin's Creed 3. A Ubisoft... É... Eu esqueci qual Ubisoft que foi o nome dela. Foi a mesma que fez o Assassin's Creed Rogue. Ela fez o Assassin's Creed pro... PS Vita, né? Aí depois ele ganhou uma versão em HD pro PS3, pro Xbox One e pro PC. E agora essa versão em HD foi remasterizada, né? Vamos ver se sofreu upgrade que nem essa daqui. Eu joguei a versão dele em HD porque... Quando saiu do Liberation eu gostei muito, pessoal. A história é muito boa. Conta a história da Aveline. A primeira assassina mulher, né? Que podemos controlar nos jogos. E ficou bom, pessoal. O jogo é muito bom. A história é boa também. Bem legal. Ó, consegui fazer os dois objetivos. Ó, o barco já tá... Passou a tempestade, já secou tudo. O Black Flag é muito mais bonito, ó. Os detalhes da chuva no barco. A iluminação. Eu não vejo nenhum sinal de terra. Apenas neblina sem fim. As gaivotas vão nos dizer o que precisamos. Suba no cesto da gávea e você verá. Mas também nas versões da nova geração, né, pessoal? Da geração antiga e da geração atual, né? Da geração antiga é lindo o Black Flag também. A versão do Playstation 3 e do Xbox 360. Eu tive o orgulho de jogar neles. Depois eu rejoguei na geração nova agora. Na geração atual. E, sinceramente, pessoal, muito lindo o jogo. Já naquela geração já era lindo. Agora a versão dessa geração atual é muito boa. Hoje mesmo eu jogo o jogo e acho ele lindo, acho bonito. Tanto que eu fiz 100% de tudo nele, né? Foi um dos melhores jogos que eu já joguei e pra mim foi o topo do Assassin's Creed. As partes mais bonitas do Assassin's Creed são nas partes altas, né? Ae, que legal. Aqui é praticamente o início do jogo. Mas já deu pra ter bastante noção de como tá, né? Tá bem bonito. Depois, quando eu for pras florestas explorar as cidades também no jogo, vai dar pra ter mais noção de como tá o trabalho, né? Mas deu pra entender que a Ubisoft caprichou nas texturas, né? Colocou algumas texturas novas, melhorou um pouco a jogabilidade, tá um pouco mais fluidinho, né? E... E também ela caprichou na iluminação, né? A iluminação tá muito boa. Olha a cidade, como tá legal. Chegou em Boston, né? Tá bonita a iluminação. Ó, tá bem legal. As cores estão bem bonitas, né? Sua incumbência é com o Eduardo Pradoz, não é? Parece que as cores estão um pouco mais vivas, né? Deixa eu ter que ficar aqui com um aliado. Infelizmente não vai dar pra explorar muito, pessoal. Eu achei que poderia... Mas dá pra ter uma olhada... Dá uma olhada aqui, ó. Como é que tá as coisas. Eu pensei. Ó, as fumaças. Tá com os detalhes bem legais. Fale logo. Desculpe-me, senhor. Vamos seguir o Charles aqui. Eu... Esperava poder estudar sob a sua orientação. Se eu for servir a ordem, não posso imaginar um mentor melhor do que você... Bonito. Os animais aqui também. Dá pra dar carinho no meu cachorro. Gostei do cachorrinho bonitinho. Vamos lá. Impossível, senhor. Por aqui. O jogo tem bastante detalhe, ó. Dá pra ver os baldes, os barris. O sombreamento, ó. Batendo no oposto do sol, ó. Certinho. Iluminação do sol na água, ó. A água também tá bonita, ó. Tá bem caprichada. O jeito que tromba nos personagens, ó. Deixa eu ver. Tá legal também. Dá uns buguezinhos, ó. Atravessa um pouco a mão nos personagens, mas isso... Isso até nos jogos atuais a gente vê, né. Olha aqui como tá legal. Os navios são incríveis, né. Muito bom. Vejo a hora de chegar nas partes de batalha naval também. Que eu gosto muito das partes de batalhas navais. Muito legal. Vamos lá. Vou tentar correr um pouco na frente dele pra ver se... Eu consigo dar uma adiantada aqui. Nosso tempo tá ficando curto. Mostrar o máximo que der aí. Essa cidade desgraçada vai ser o meu fim. Vamos ver já me inflando aqui. Legal. Olha, pessoal, como tá bonito aqui, ó. Olha só as texturas. Os tijolos na parede, ó. Tá bem bonito essa textura, ó. Texturas em HD, né. Olha que bonito o chão. Os detalhes. Tá legal, ó. Barril, ó. A madeira. Deixa eu tentar chegar aqui perto pra ver. As pessoas no jogo, ó. Estão bonitos também, ó. Os NPCs. Eles conversam. Interagem entre si. Ó, dá pra fazer as atividades secundárias, né. Os joguinhos de dama. Legal. Iluminação, ó. Nossa, tá legal, pessoal. Tá muito bonito. Vamos continuar dando uma seguida aqui na história só pra gente avaliar um pouco mais do jogo. Tá muito bom, pessoal. Muito bom mesmo. Agora eu entendi porque que a Ubisoft demorou pra entregar o remaster, né. Porque... Foi anunciado que esse remaster iria vir desde a época que saiu o Season Pass do Assassin's Creed Odyssey. E... Ele saiu no ano passado. Nós já estamos quase na metade do ano já. Já passou mais do que... Do que era de se esperar pra um remaster, né. Então dá pra ver que... Os caras tiveram um trabalho... Pra fazer, né. E... Tô vendo aqui... Por enquanto, pessoal. Tá sossegado. Não tô vendo muitos bugs, não. Só buginho besta, né. Que tem em qualquer tipo de jogo. Ó o fogo, ó. O barulho da fornária, ó. Muito bom. Ó o calendário. Com as letras escritas, ó. Dá até pra ler, ó. Tem umas letras ali bem pequenininhas que não dá pra ler, não, mas... Tem umas partes aqui que dá pra ler. Eu sou muito detalhista nos jogos, então eu olho bem os detalhes. Quase tudo aqui tem textura, os itens. Ó a janelinha tá tudo branca, ó. Não dá pra ver lá fora, né. Isso aqui dá pra ver por causa do limite da... De memória da geração passada, então dá pra gente relevar, né. Segura R1 pra escolher a espada. É, aqui você equipa um tipo de item. E aqui você equipa os outros. A pistola que eu comprei. E a espada. Vamo embora. Opa, andar de cavalo. As palhas, ó, como tão bonitas também, ó. São excêntricos. Mas os quartos são espaçosos. Tem bastante NPC no jogo. E eu lembro que a geração passada, os consoles, é... Tinha só 512 MB, né, de memória RAM. Hoje os consoles tem quase 16 vezes mais do que isso. Tem 8 GB, né. Muita coisa. Muita diferença. Então, pra eles... Encherem de detalhe, né. Que esses detalhes usam muito a memória RAM do console. Então, é um pouco difícil. A geração passada. Se o jogo tivesse sido construído agora... Tinha sido muito melhor, né. Ele já é um jogo bonito. Já é legal. Imagina se tivesse sido usado por poderes da geração, né. Dá pra gente sentir aí o drama no Assassin's Creed e Odyssey. E o Origins, né. São os mais bonitos. Que saíram nessa geração. Tá legal. Tudo aqui tá bom. Tô bem satisfeito com o jogo. Ainda de graça, né. Porque eu comprei o passe. Não comprei esperando o... Esperando o Assassin's Creed 3. Eu comprei pra jogar o conteúdo adicional do Assassin's Creed Odyssey. Porque eu gostei muito, pessoal. Eu achei muito boa a história dele. Eu já tinha comprado do Origins também. E eu curti muito a história dele. Então... Pra mim, quando o jogo vale a pena. O passe vale a pena também. Seu filho da mãe. Trapaceiro. Mentiroso idiota. Tenhamos vindo em uma hora errada. Mas se eu falar a verdade, pessoal. O passe só vale ser comprado quando são jogos assim. Que te entregam uma experiência completa. E você percebe que o passe não é uma... Um pedaço que arrancaram do jogo. Mas sim um adicional. Tipo, os caras lutaram, fizeram o jogo. Não. Cinco anos de produção aí. Quatro anos. Seis anos. Entregamos um jogo. O jogo completinho pro pessoal. Aí eles veem que o jogo ficou bom. Que merece ter um adicional. Não. Vamos contar novas histórias. Vamos continuar focando aí em novas coisas, né? Aí vale a pena. Porque você tá praticamente comprando um adicional pra aquilo que já está completo. Aí, pra mim, compensa. Comprar um passe nessas circunstâncias, né? Porque antigamente, se formos ver bem, pessoal. Nós tínhamos os jogos completos. Mas era aquilo que tava ali e acabou. Não tinha mais nada de adicional. Só se fizessem uma continuação. Por exemplo, vamos supor que saiu um Bomberman no Super Nintendo, né? Não ia ter uma DLC adicionando novos mapas, novas histórias. Não. O jogo é aquilo ali e acabou. Então eu acho legal esse fator da DLC de adicionar coisas. Mas desde que não arranque do jogo básico. Quando eu joguei o Destiny eu senti isso, pessoal. Senti muita falta de conteúdo. Ah, pessoal. Eu tava falando com vocês, ó. Sobre o esquema de mirar. Já ficou bem melhor, ó. L2 mirar, R2 já atira. Melhoraram. Mate os soldados, os mercenários usando armas de fogo. Isso vai demorar um pouco. Eu vou correr aqui pra tentar mostrar um pouco mais. Que eu já tô quase ultrapassando o tempo, né? Aqui é os limites da memória, ó. Todo Assassin's Creed tem isso. Você não pode passar da parte. Mas até o detalhe do portal... Não, não. Do bloqueio que aparece aqui tá bonito, ó. Até isso dá pra ver que tá bonito no jogo. A textura no chão, ó. A vegetação tá boa também, ó. Pelo que dá pra ver, tá muito bonito. Parece que eu não vou conseguir me aproximar da vegetação aqui, né? Ah, dá pra ver aqui, ó. Olha só essa plantação, pessoal. Como tá bonita. Caramba, tá muito legal. Vai ser um jogo da geração passada, ó. Ó, o jeito que ele espalha as plantas é bonito também. Ele atravessa o mato, né? Normal. Todos os jogos fazem isso. Tentar dar um zoomzinho aqui, ó. Tá legal. Nossa, tá bonito. Dá pra gente exigir mais do que isso no remaster. Só se virasse um remake, né? O jogo tá quase isso. Vou matar logo todo mundo aqui. Tentar já dar uma... Uma ruxada aqui, que eu tô... Estamos ficando sem tempo já, né? Tentar mostrar mais detalhes em outras partes do jogo. Todo passe de temporada devia, né? Dar um... Ele também acertou um tiro. Devia dar um jogo clássico da empresa. Eu acho que seria justo. Eles fazerem isso em todos os jogos, né? Eu lembro que o... O Uncharted The Lost Legacy tava dando o Jack... É... Precursor's Legacy com uma remasterizada também. E... E valeu a pena, pessoal. Se você comprar um jogo e você ganhar outro clássico assim... Vale a pena. O Ace Combat também, ó. É... O sistema de mira, ó. Tá muito bom, pessoal. Melhoraram aquela mira horrível que esse jogo tinha. Porque ele não é focado no tiro, né? Então... Ele é o início das armas de fogo, ó. Pode ver que você dá um tiro, ó. Olha a lerdeza aqui pra carregar a arma. Mas é bem feito o detalhe dele carregando. É um jogo que foca mais no combate físico, né? Então, voltando a falar aí do Ace Combat... Ele... Quando você tava fazendo a pré-venda do set... Você tava ganhando cinco. Remasterizado também. E isso é muito legal, essa estratégia. Essa não foi a primeira vez que o Ubisoft faz isso, não. O... O... O passe de temporada do Far Cry 5 tava dando... O Far Cry 3 também, é. Remasterizado. E ficou bom o remaster também. É... Desse Assassin's Creed aqui ficou melhor. Sinceramente, ficou melhor. Ficou mais bem trabalhado. Mas o remaster dele ficou bom também, pessoal. Sua língua tem necessidade de livros e mapas. Quem os mandou nesta tarefa? Titan! Esse aqui tem algumas balas. Você pode querer pegar para a sua pistola sem nada. O bom é que cada clima... É... Uma mãozinha atravessando o personagem. Eu preciso de uma bebida. Vixe, meio que deu uma... Uma cortadinha na... Na parte ali que eu... Peguei o item do cara. Não sei se isso foi um bug, né? Se foi um bug, já tá aí, ó. O bug é analisado aí. Não largue a arma, Charles. Vamos cuidar dessa escória. Opa! Tem que defender na hora certa. Quando fica esse... Esse triangulozinho na cabeça dos personagens é só apertar o... O círculo na hora que ele defende. No Xbox One seria o botão B. Espere! Com certeza há algo para apelhar em seus cadáveres. Seria o apelo a respeito de sábado, Luiz. Comandos são parecidos, né? Só muda o nome do... O nome das... Dos botões mesmo. Ó, aqui tá dando pra mostrar melhor a vegetação, ó. Parece que eles capricharam nas plantas também, ó. Nossa, como tá bonita essa árvore aqui. Olha a iluminação dela. Muito legal. Eu não lembro de estar tão bonita assim as árvores no... No... No outro Assassin's Creed. A versão comum, né? Realmente melhoraram alguns aspectos. Não sei se teve alguma coisa que eles tenham piorado, né? Na versão. Porque... Geralmente eles acabam piorando algumas coisas, né? Nas versões. Remasterizadas. Muitas coisas eles mudam. O pessoal reclama bastante. Mas acredito que não tenha sido o caso desse jogo. Porque eu tô muito satisfeito com o que eu tô vendo aqui. Não que o jogo base era feio. Porque o jogo base é muito bonito também. Mas esses detalhes novos aqui. Eu ensino quem jogou jogar de novo, né? Olha aqui como tá bonito, pessoal. O... O telhado também. Os efeitos, ó. Quando você pôr em câmera lenta que dá uma borradinha na tela. Ficou bem feito também. Tá tudo muito bom. Os inimigos estão usando o uniforme igual ou são os clones do outro. Parece que é só um uniforme mesmo. Os combates são clássicos, né? Quem jogou o Sense Creed sabe que esses modos de combate aqui não existem mais nos jogos. Hoje em dia você ataca praticamente em tempo real cada golpe. Cada defesa. Tem essas animações de... De execução assim em cada golpe que você dá. Tem a execução lá, mas é um pouco diferente. Olha que legal o jeito que o boneco caiu. Da hora. Opa. Não tá deixando subir, ó. Tá bem agressivo esse aqui. Opa. Opa. Legal. Oi. O senhor Johnson vai precisar dobrar meu pagamento depois disso tudo, se é que quer me manter ao seu lado. A minha dublagem tá legal, pessoal. Não tá ruim não. Só alguns personagens que ficam com a dublagem meio feinha. Mas tá boa. No básico aí a dublagem é boa. Os detalhes, ó, tão legais. Nas cutscenes, né? Os lugares que você visita. Só senti falta de um reflexo aqui nessa janelinha, né? Devia dar pra ver o... O cenário lá fora. Se eles fizessem isso ia ser muito melhor, né? Ia ficar muito mais... Bonito. Mas eu acho que foi por causa da... Da falta de memória RAM no... Do console de geração passado. Como ele é um remaster, né? Acho que os caras não quiseram tentar fazer isso. Mas deviam fazer, né? Ia ficar mais bonito. Ia ficar mais... Interessante. Tentar tirar um pouco dos loadings também, né? Porque esses jogos hoje em dia não são tão pesados. Do que os consoles atuais conseguem fazer. Do PC eu nem cito muito o PC, porque o PC tá sempre superior, né? A tudo. Então não tem nem o que a gente tá falando. Se o console tem uma capacidade, o PC tem muito melhor. Muito mais capacidade. Mas é isso aí, pessoal. Deu pra analisar aqui bem o jogo. Eu vou falar o que eu achei dele aí. É... Eu achei que o jogo tá espetacular. Pra mim tá muito bom. Óbvio, pra ele não dou um 10, porque... Justamente por causa desses detalhes, né? Dava pra eles tentarem melhorar alguns aspectos ainda, né? Mas... Nada que influencie no jogo. Tá muito bonito. Tudo muito bem detalhado. O... A vegetação tá boa. A iluminação tá boa. A jogabilidade tá melhorada. Tá um pouco mais acessível. É... Alguns detalhes que eram chatos no jogo, como... É... A mira. Melhoraram também. O personagem tá legal. É... Eu falo na iluminação dele. Nas texturas da roupa também. Tá tudo muito bonito, ó. Então é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui com o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no canal aí. Curtam o vídeo também. E... Até a próxima, pessoal. O próximo eu vou fazer do Assassin's Creed Liberation. Vamos ver se o trabalho ficou tão digno que nem o desse aqui, né? Falou, pessoal. Até a próxima.